Olá, muito boa noite, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas mais uma vez aqui no nosso boletim coronavírus do diário do Grande ABC. Segunda-feira, dia 27 de julho, chegamos à edição de número 90, ou seja, 90 edições que preparamos especialmente para vocês, com notícias atualizadas, com informações de última hora, às vezes informações que aconteceram durante o dia sobre a Covid-19, não só aqui na região, mas também em todo o estado de São Paulo, a nível Brasil e às vezes também informações internacionais, que é de extrema importância a gente citar aqui para vocês, nosso boletim, eu estava acessando aqui o Facebook para ver se já tinha algum pessoal entrando, às vezes eu vou voltando lá no Facebook, como vocês já conhecem, nossa dinâmica aqui, mas lembrando que vocês fazem esse boletim com a gente, mais uma semana, que essa semana seja de muitas notícias positivas para a gente, de muitas informações que agregue muito aí, que seja uma excelente semana para todos nós, agora que com essa flexibilização, né, aqui da região, então, que muitas pessoas que infelizmente perderam o emprego durante a pandemia consigam se restabilizar, consigam novos empregos e que a gente torce muito para que volte tudo pelo menos um pouquinho ao que era antes dessa pandemia, né? Então pedimos aqui para vocês que vocês nos deem aí uma boa noite, um oi, né, uma ótima segunda-feira para a gente começar esse boletim, curtem, comentem, compartilhem, de extrema importância que a gente saiba de onde você está vindo, né? Então a gente pede também que vocês nos mandem aí o bairro, a cidade onde vocês estão. Então, essa semana quem vai cuidar do boletim é o Dereck, mas como a gente, e muitas vezes temos aí pautas externas para fazer, a gente tem entrevista marcada, então ele acabou não ficando aí com um horário muito flexível para fazer o boletim, mas amanhã ele já retorna e já fica com vocês aí o resto dessa semana, né? Principalmente porque o Dereck é editor de esportes, então a gente vai falar um pouquinho aí dessas próximas rodadas aí do esporte, né? Então ele está com bastante, está bastante atarefado essa semana, mas ele com certeza volta para dar um boa noite aqui para vocês e ficar aí no decorrer da semana. Vamos aqui no Facebook? Renata, boa noite. Rose Silva, boa noite. Clebson, boa noite. Bom trabalho, sou de Ribeirão Pires. Clebson também já participa aqui bastante com a gente, e a gente tem dois links aqui, quem participa aqui com a gente sabe, a gente tem dois links que a gente sempre acompanha as pessoas. Um é a sala de vídeo que a gente transmite aí ao vivo para vocês e o outro é o Facebook aqui direto do jornal, né? Ambos na verdade são no Facebook, mas um é uma sala de vídeo e o outro aqui pelo perfil do Facebook. Então sempre eu vou ficar dando uma olhada aqui nos dois links justamente para ver pessoas talvez perguntando, né? Ou debatendo aí um assunto que a gente traz aqui para vocês sobre a Covid-19. Mas eu acho que por enquanto o pessoal está entrando ainda, mas aí a gente consegue seguindo devagarzinho, qualquer dúvida a gente volta. Com a gente não tem essa, tem bastante notícias hoje. Tive que separar algumas mais importantes para trazer aqui para vocês, porque realmente tinha bastante coisa para trazer. Só lembrando que além do nosso site, djabc.com.br, a gente também está no Instagram, djabc, Diário do Grande ABC. A gente também, claro, aqui no Facebook todos os dias, e também o Twitter. Quem gosta do Twitter, a gente está por lá também todos os dias, matérias atualizadas por lá também. Bené Garcia, boa noite. Marlene, Marlene Bruxinho, sou de São Caetano do Sul. Seja bem-vinda, Marlene. Acho que com você, Marlene, eu nunca conversei. Não estou me lembrada muito da sua carinha, mas seja muito bem-vinda. Qualquer dúvida, a gente vai conversando aqui pelo Facebook. E é isso, essa participação é muito importante de vocês. Tanto que a gente sempre aborda aqui questões, tanto da proteção contra a Covid, de itens de proteção com uma máscara ainda, que ainda tem muita gente que não usa, né? Tem alguns espaços públicos aí que a gente tem, tem gente que comenta aqui que se incomoda com pessoas que não estão usando, que passou a ser fundamental, não tem jeito, né? Você tem que sair, use a máscara, é de extrema importância que a gente faça isso, que a gente reforça isso para você. Vai trabalhar, tem que usar máscara, a gente tem que se adaptar ao nosso novo normal. Não tem jeito, né? A gente tem que, com certeza, se adaptar a essa nova realidade aí. Pandemia, né? E futuramente pós-pandemia. Mas que a gente torce, que agora essa vacina que está chegando aqui, essa semana a gente vai ter novidade dessas vacinas aqui na USP, que serão aplicadas em profissionais da saúde. E com certeza a gente vai trazer muitas notícias positivas diante disso. Hélio Cordeiro, nasci em Santo André, mas hoje mora em Porto Alegre. Saudades da terrinha e dos meus amigos. Boa noite, Hélio. É, todo mundo, a gente tem muitos leitores, né? Que sempre mandam para a gente que já morou em Santo André, tem saudade daqui. Mas que bom, continue nos acompanhando, que a gente sempre dá umas matérias sobre Santo André. Todos os dias, na verdade, né? Das sete cidades. Então continue nos acompanhando para ver se mata um pouquinho da saudade aí que você já está em outra cidade. Mas seja bem-vindo. Qualquer dúvida, você nos chame por aqui. Mas vamos começar com uma matéria que a gente já vem falando bastante. O governador de São Paulo, João Dória, né? Anunciou hoje, no início da tarde, em coletiva de imprensa, como ele continua fazendo aí por conta da pandemia, a alteração da taxa mínima de ocupação de leitos de UTI, de unidade de terapia intensiva, para que regiões migrem para a quarta fase do Plano São Paulo, que estabelece aí diretrizes para a retomada das atividades do Estado. As novas medidas já estão valendo. Até então, para passar da fase amarela para verde, era necessário que os leitos de UTI no Estado estivessem abaixo dos 60% de ocupação, o que obrigava o governo a contratar leitos em hospitais particulares. Cada leito custa aí, em média, 2.100 reais, ou seja, um total de 12 milhões entre os 190 leitos adicionais por mês aos cofres públicos. Agora, a principal alteração permite que as regiões que estejam com taxa de ocupação abaixo dos 75% nos leitos de UTI, já podem entrar na fase verde, que é a quarta fase. Além disso, nenhuma região vai avançar de fase se não alcançar menos de 40 internações e 5 óbitos por 100 mil habitantes. Essa foi a coletiva de números 100, coletiva de imprensa sobre o novo coronavírus, que é um fato inédito na história do governo estadual. O Plano São Paulo também prevê que, para mudança de fase, é necessário que o município permaneça por quatro semanas de cada fase. De acordo, inclusive, até com o coordenador executivo do Comitê de Saúde Estadual, João Gabardo, que participou da coletiva também, a mudança deve acontecer em função dos custos e da demanda de leitos para outras comorbidades. No entanto, o novo índice ainda não foi divulgado. Então, apenas só foi divulgado aí realmente essas mudanças. Então, aí no decorrer da semana, talvez eles divulguem aí mais dados para a gente trazer aqui para vocês. Mas o que a gente conseguiu colher é a ocupação de leitos na UTI se mantiveram estáveis 66,1% no estado e na Grande São Paulo. E na Grande São Paulo, 63%. Região onde, inclusive, está incluso aí o Grande ABC. Hoje, no estado, há 5.668 pacientes internados em UTI. Só para a gente reforçar um pouquinho esse detalhe desse plano São Paulo, que é o plano de reabertura da economia aí do estado, é dividido em cinco fases, desde a primeira, que é a vermelha, a mais restrita, ou seja, a que realmente não abre nada, nenhum comércio, né? Até a 5, que é a azul, que prevê a retomada total, ou seja, a retomada da normalidade, aí tanto de comércios e serviços. Na fase 3, amarela, na qual a capital e o Grande ABC se encontram até o momento, podem funcionar bares, restaurantes e salões de beleza. Além de estabelecimentos já permitidos na fase 2, que é a laranja, como concessionárias, escritórios, comércios de rua e shopping centers. Então, é a 1, a vermelha, 2, laranja, 3, amarela, 4, verde e a 5, que é azul. Então, a gente torce para que realmente muitas pessoas aí recebam altas médicas, que a gente consiga aí avançar de certa forma, mas todo mundo tem que colaborar um pouquinho, né? Tem que colaborar aí para evitar essa proliferação da Covid-19, que realmente a gente viu que não é brincadeira, não é que a gente sempre fala aqui, que é de extrema importância um cuidar sempre do outro, né? Vamos voltar aqui para o Facebook. Margarida Diniz, sou de São Bernardo. Boa noite, boa noite, Margarida. Seja muito bem-vinda aqui ao nosso boletim. A gente dá uma pausinha, volta aqui para o Facebook para ver se ficou alguma dúvida, mas acho que não, acho que dá para a gente continuar aqui. Qualquer dúvida a gente retorna também, não tem problema nenhum. E a gente faz isso acontecer junto com vocês. Marcela, que era encarregada aqui do boletim, está de férias. Volta aí no comecinho de agosto. Deve estar para voltar. E vamos continuar aqui o nosso boletim. Um outro assunto também que falamos bastante aqui nas nossas edições foi dos horários de funcionamento de bares e restaurantes aqui da região, depois dessa flexibilização, né? E com isso, a Justiça determinou que bares e restaurantes de Santo André e São Bernardo estão proibidos de funcionar após as 17 horas. conforme determinado Plano São Paulo do governo de João Dória, que determina diretrizes para a retomada gradual da economia. Ambas cidades estão na fase 3, amarela, permitindo que os estabelecimentos do setor atendam ao público por até 6 horas por dia, com limite de 40% da capacidade e adoção das devidas ações de higiene, que também citamos bastante aqui. No caso de Santo André, havia autorizado bares e restaurantes funcionarem até as 23 horas via decreto municipal publicado, que funcionassem até 23 e 30. No entanto, o Ministério Público de São Paulo pediu a suspensão na última sexta-feira da decisão sobre a justificativa que a administração teria relaxado abre aspas indevidamente as medidas voltadas ao isolamento social fecha aspas na cidade. No caso de São Bernardo, o sindicato dos restaurantes, bares e similares da cidade havia conseguido na segunda vara da fazenda pública do município, na última quinta-feira, o aval para que o setor pudesse operar até as 23 e 30. Porém, o Tribunal de Justiça de São Paulo derrubou essa liminar ontem, no caso no domingo. O sindicato informou que tomará as medidas cabíveis para assegurar o, abre aspas, direito de livre atividade, fecha aspas. Então, aí no caso, em Santo André, que na verdade já tinha bares e restaurantes funcionando aí até as 23 e 30, é claro, com outras medidas de restrição, principalmente da capacidade, da higiene dentro do local, agora vai ter que reduzir aí, vai ter que fazer uma nova, um novo decreto, vai ter que mudar o horário realmente por conta do Ministério Público, por conta dessa decisão aí do Ministério Público, então realmente vai balançar um pouquinho desses comércios aqui da região, por conta dessa medida aí adotada pelo Ministério Público. O que vocês aí que estão nos assistindo, vocês estão achando dessa ideia, principalmente porque Santo André tinha visto aí uma chance de retomada melhor para bares e restaurantes, né, que sofreram aí o reflexo da pandemia da Covid, e que agora vai ter que mudar um pouquinho, porque até restaurante a gente sabe que consegue, é um pouquinho mais flexível, que pode trabalhar um pouquinho mais cedo, mas agora bares, a gente vai ver se a gente até toca uma matéria desse tipo, conversando realmente com proprietários desses estabelecimentos para ver o que eles estão achando disso, que é de extrema importância, que o reflexo é direto neles, né, então a gente não sabe ainda como que vai ficar esse cenário, com certeza, tendo mais notícias, que a gente traz aqui para vocês. Seguindo, acho que não tem mais ninguém perguntando, com dúvida aqui no nosso Facebook, então a gente vai seguindo com o nosso boletim. O DETRAN, Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo, autorizou a partir desta segunda-feira a retomada dos agendamentos de dia e horário para aplicação dos exames práticos de direção pelos CFCs, Centro de Formação de Condutores. A medida beneficia cerca de 50 mil alunos que tiveram aí o processo da habilitação interrompido durante a pandemia e o agendamento deve ser feito pelo sistema ECMH, já utilizado por todos os centros de formações aí do Estado. A ação é aderente ao Plano São Paulo, permitida para as razões classificadas, desculpa, as regiões classificadas a partir da fase 2, laranja. A gente está falando bastante aí do Plano São Paulo hoje, né? Em junho, o governo estadual retomou, de forma gradual, as atividades dos CFCs com as aulas práticas. E hoje, o processo se estende à realização desses exames práticos em ambientes abertos, de forma segura, seguindo aí os protocolos sanitários do DETRAN. Debatidos, é claro, com entidades que representam aí a categoria. Então, todo esse material está disponível aí no portal do DETRAN. A gente deixou aqui o link para vocês. detran.sp.gov.br Mais informações, vocês conseguem checar direto nesse site do DETRAN, justamente para fazer quem teve aí problema com realmente a interrupção aí da CNH, consegue retomar para fazer o exame prático. Então, acessem esse site que aí vocês vão conseguir ter mais informações sobre a situação de cada morador. Vamos falar agora um pouquinho dos casos. Deixa eu ver se já não teve teve ninguém aqui entrando aqui no Facebook, justamente para a gente dar um boa noite, falar e esperar, porque os casos, a gente sempre pega atualizado das prefeituras. Então, elas nos mandam aqui uns 20 minutos, uma meia hora antes da gente entrar ao vivo aqui com vocês. Então, a gente faz aí as contas rapidinho e traz a informação a nível Brasil, São Paulo e principalmente a região que vocês perguntam tanto. Paralelo a isso, todo dia, como vocês já sabem, tanto no Jornal Impresso quanto aqui no nosso site, a gente sempre traz uma matéria, é claro, com as atualizações do dia e a gente sempre faz esse cenário para trazer aqui para vocês. Mas aqui a gente consegue já ter uma noção de quantos casos aí a gente teve nesta segunda-feira. Bom, acho que não está ninguém mais aqui perguntando nada, então vamos seguindo aqui com os casos. Liliane, Miriam, boa noite para você, é sempre importante. Liliane sempre está aqui com a gente também, todos os dias. Então vamos seguindo aqui com os casos. Brasil, confirmados 2.423.798 casos confirmados da Covid-19. Mortes a nível Brasil, 87.131 e altas médicas, pacientes recuperados aí da Covid-19. 1.634.274 Esse é a nível Brasil que a gente está passando para vocês. Estamos passando aqui embaixo também para vocês darem uma olhada. Agora vamos passar para São Paulo. Confirmados 487.654 casos confirmados em São Paulo da Covid-19. mortes, 21.676 mortes e recuperados altas médicas 337.434 altas médicas pela Covid-19. Paralelo a isso, agora por último, região, sete cidades. Confirmados, temos 38.113 casos confirmados da Covid-19 aqui nas sete cidades. Mortes 1.678 e altas médicas, ou seja, recuperados 19.580. Então, esses são os dados que a gente tem. A gente sempre fala região ao todo, justamente para não ficar tão extenso o nosso boletim para a gente falar cidade por cidade, mas amanhã a gente traz cenário para cada município e nossas matérias atualizadas diariamente, mas a gente fala em formato no cenário mesmo, como região, justamente para não ficar tão extenso. Mas se vocês tiverem alguma dúvida de cada cidade, podem perguntar aqui, podem comentar aqui no boletim que eu estou sempre de olho e aí eu posso falar a cidade, se você é morador de alguma cidade aqui específica e quer saber os dados agora, eu falo também, não tem problema nenhum. Como a gente sempre fala em região, é justamente para não ficar tão comprido o boletim. Mas se você tiver alguma dúvida de município específico, é só perguntar que a gente fala. Tá bom? Vamos seguindo aqui. Acho que não tem aqui na nossa sala de vídeo também. Está todo mundo ok. Temos uma boa visualização hoje, isso é muito importante. Muito obrigada para quem está assistindo a gente. E vamos seguindo, não vamos, deixa eu ver aqui mais aqui, não, está tudo certo, vamos seguindo aqui com o nosso boletim. Vamos falar um pouquinho agora do Poupa Tempo, o Poupa Tempo que inicia postagens pelos correios para a entrega de CNH. A gente falou um pouquinho de CNH agora antes dos casos e agora a gente vai falar mais um pouquinho. No último dia 16 de julho, em parceria com o Detran, o Poupa Tempo anunciou a entrega de 195 mil documentos divididos em 130 mil RGs, carteiras de identidade e 65 mil carteiras nacionais de habilitação. Eles já estavam prontos e se referem às pessoas atendidas nos três primeiros meses do ano, antes da suspensão temporária dos atendimentos por conta da pandemia. Na primeira semana, o programa entregou 76 mil RGs solicitados em março. A partir do dia 3 do 8, começam a ser entregues os RGs emitidos em janeiro e fevereiro. A entrega dos documentos é feita nos endereços de cadastros gratuitamente. Caso não receba a correspondência até dia 10 de agosto, o cidadão deve entrar em contato através dos canais de atendimento Fale Conosco no portal do Poupa Tempo, que é poupatempo.sp.gov.br ou no Fale Com Detran, no site do órgão também. Então aí, se você não tinha recebido sua identidade até então, podem conferir nesses sites, que aí você dá para saber que situação que está, quando que você vai receber. E é muito bacana que eles estão tentando recuperar os serviços que precisaram ficar paralisados durante um bom tempo, mais de três meses, eu diria, justamente por conta da pandemia. Então eles estão tentando retomar de certa forma um atendimento de uma forma gratuita, que eu achei bem bacana, bem diferente. Vamos ver se tem alguém aqui no Facebook, senão a gente já segue aqui, pronto, tem mais duas notícias bem rápidas, depois dos nossos casos a gente já segue um pouquinho mais rápido aqui com o nosso boletim, mas a gente sempre vê se alguém está falando alguma coisa aqui no Facebook, mas acho que está tudo certo. A gente já respondeu todo mundo, deu boa noite para todo mundo, isso que é mais importante. Então vamos seguindo aqui com o nosso boletim coronavírus. Uma informação muito importante é da 14ª edição do Desafio de Redação, o concurso literário promovido pelo Diário do Grande ABC e pela USC, Universidade Municipal de São Caetano do Sul, que teve seu prazo estendido para inscrições. Agora os participantes podem fazer tanto o cadastro quanto a entrega da redação até dia 30 de setembro. As inscrições devem ser realizadas em dgabc.com.br barra desafioredacão. A gente vai mostrar um pouquinho do site aqui para vocês. Podem participar do desafio de redação estudantes de escolas públicas e particulares do Grande ABC do sexto ano do ensino fundamental ao terceiro ano do ensino médio, além dos matriculados na EJA, que é a educação de jovens e adultos, e telesalas também. O tema escolhido para a edição deste ano, é claro que a gente não podia deixar de falar desse assunto, as lições da pandemia para a construção de um futuro melhor. O anúncio dos ganhadores está marcado para o dia 16 de novembro e o texto escolhido como melhor autor ganhará uma bolsa integral de estudos de ensino superior da USCIS. Então, é um concurso que todos os anos tem um tema diferente, é claro que esse ano a gente não podia deixar de falar aí da COVID, mas é uma oportunidade muito bacana. Vocês estão vendo aqui agora o site do desafio de redação. Aqui no cantinho tem as notícias, as principais notícias que a gente publica, que a gente conversa com ex-vencedores aqui do desafio. A gente também dá dicas, as conversas com professores, conversa com especialistas. Então, assim, a gente diria que para os alunos que estão estudando sobre o assunto, justamente para produzir a redação, aqui o diário, o site é gratuito para vocês, vocês podem conferir as matérias mais atualizadas da região que podem ajudar vocês, é claro, a produzir uma melhor redação com a nossa ajuda. Então, você que está se preparando para escrever a redação aqui com a gente, participe, leia o nosso site todos os dias, acompanhe também aqui no Facebook e a gente vai ajudar vocês com as matérias que a gente produz. E aqui no site que vocês estão vendo aqui do meu ladinho, aqui tem as notícias, o regulamento, ela em cima também, que vocês podem conferir de perto, certinho, saber até quando pode se inscrever. Do lado, as inscrições também, informações justamente com o edital e datas para vocês se programarem. E aqui embaixo o Facebook direto do desafio de redação, também que é bacana, que é onde a gente compartilha todos os dias informações sobre esse concurso muito bacana realizado pelo diário e pela USCIS, Universidade Municipal de São Caetano do Sul. Acho que é isso, vamos para a última matéria agora que a gente vai comentar um pouquinho aqui com vocês. Eu achei esse negócio de link muito bacana, gente. Muito bacana, a gente está muito, muito chique, a gente está mostrando aqui para vocês, a gente está se adaptando aqui com as lives, então está ficando muito bacana e a gente vai trazer isso cada vez mais para vocês para ficar interativo de uma forma, de uma forma bacana aqui diretamente para vocês. E por último, como a gente falou lá no comecinho do nosso boletim, o futebol voltou e agora voltou com tudo. O Ramalhão enfrenta o Palmeiras na quarta-feira às 21h30 pelo Mata Mata. Então a Federação Paulista de Futebol definiu no início da tarde de hoje as datas locais e horários das quartas de final do Paulistão 2020. E o Santo André, que avançou como o segundo colocado do Grupo B, descobriu que vai jogar nesta quarta-feira a partidas 21h30 contra o Palmeiras na casa do Palmeiras aí no Allianz Parque. A única vantagem ao Viverde é realmente jogar aí na casa, né, no Allianz. Em caso de empate, a decisão será nos pênaltis. O duelo será realizado em partida única. Também foram definidas nesta segunda-feira as situações dos outros três duelos desta segunda fase. Então São Paulo e Mirasol se enfrentam também na quarta-feira a partir das 19h na Casa do São Paulo no Morumbi. Já na quinta, Red Bull, Bragantino e Corinthians medem forças aí a partir das 19h também no Morumbi. Enquanto às 21h30, o Santos recebe a Ponte Preta na Vila Belmiro. Então aí temos uma semana recheada de futebol para quem estava com saudade. É claro, torcendo em casa porque ainda não tem torcida nos estádios. Então, torçam em casa porque essa semana vai continuar sendo recheado aí de futebol e torcendo, é claro, para o Santo André da nossa região que também fará um jogo na quarta-feira a partir das 21h30 contra o Palmeiras no Allianz Parque. Então a gente sempre agora está trazendo notícias do esporte, voltamos com as notícias do esporte que ficou aí tanto tempo também parado por conta da pandemia. Então agora a gente retoma aos poucos, principalmente aqui no boletim que vocês gostam, né? Vocês sempre perguntam do esporte também. E aqui, ó, o Wilson já está falando boa noite e o Palmeiras vai ganhar. Está vendo, gente? Já tem gente torcendo para o jogo da quarta-feira e isso é muito bacana que vocês comentem e interagem aqui com a gente. Eu acho que é isso. A gente já falou do que a gente, que eu quis trazer para vocês, é lógico que eu queria bater mais papo aqui com vocês, mas a gente tem um tempinho, não dá para ficar se estendendo muito, mas novamente eu agradeço a companhia de vocês essa segunda-feira. Amanhã o Dereck volta, fica com vocês aí até sexta-feira e eu volto na outra semana, é claro, com mais, com mais novidades. O Dereck vai vir amanhã também recheado de informações para vocês e a gente volta amanhã, é claro, com a edição de número 91 do Boletim Coronavírus. Então vocês que nos acompanham, muito obrigada pela companhia e a gente se vê. Até amanhã.